Sem Djalminha suspenso, a camisa 10 do Palmeiras não teve o mesmo brilho na pele de Flávio Conceição, que não soube armar o time. Em compensação, o 10 da portuguesa Rodrigo mostrou que Zagallo estava certo ao convocá-lo para a seleção. Caçado em campo, com menos de 10 minutos de jogo, ele já tinha provocado dois cartões amarelos, um de Sandro e outro de Leandro. E aproveitou uma das faltas para chegar ao gol. Rodrigo chuta na trave e no rebote, Roque faz 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras teve dois bons momentos. Na jogada iniciada por Viola, Luizão conclui fraco e a defesa corta. Quase num replay, agora é Luizão que cruza para Elivelton chutar fraco, permitindo a defesa do goleiro Klemmer. Mas Veloso, no segundo tempo, também teve seus momentos de glória. Para defender o chute de Caio, o goleiro do Palmeiras mostrou boa elasticidade. O jogo ficou no 1 a 0. Esta foi a segunda derrota do Palmeiras, mas com 37 pontos, o time de Vanderlei Luxemburg está tranquilo quanto à classificação. Já a portuguesa, com a vitória, foi a 30 pontos e mostrou que está na luta para valer. A portuguesa, eu tenho certeza que dessa vez é para valer. E uma hora aí vai sair dessa história, né, de nadar, nadar e morrer na praia. Vivíssimos no campeonato, os palmeirenses não gostaram da atuação do juiz Márcio Rezende de Freitas. Nos 15 minutos finais, ele expulsou o zagueiro Sandro do Palmeiras e Fabrício da Portuguesa. Além do meio campo, Flávio Conceição. O mais revoltado, porém, era Viola, que garante ter sido ofendido pelo árbitro. Pô, é falta de respeito isso daí com os jogadores, pô. Depois, a gente que leva toda a punição. O árbitro nunca leva, manda a gente tomando para aquele lugar. Isso daí é falta de respeito, pô.